Eita do youtube Falando que é maluco que isso já Não Doar bala, doar bala Filho Esse cara aqui já, mano Doar bala, doar bala Filho Esse cara aqui já, mano Filho 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 Manda ai no chat ai Da twitch, do youtube Filho 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 Bomba na área A Bomb spotted Copy that I'm saying it's crazy That's right Fimacal! Fimacal! Fire in the hole! Fimacal! Descanso! Missão sails! Clash bomb! mano mas que que é isso velho caralho planta essa bombas não dou conta desses caras, não dou conta, não vai vir pisar do meu lado né cara e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Minhas cartas é nível 5, eu reservo daqui 20 dias só, mano. Nem tô jogando. Tô jogando nervo de aço só. Nervo no teu aço. Aço no teu nervo só. Nem vai ter que abrir lá. Caralho, não abriu, filho. Smoking grenade. Fire in the hole. Fire in the hole. Tá pra ver Não é que é um querno que só vamos ensinar Porra, randinho Nem pra tu dar um sub na live, né? Manda mó pirocão aí no chat Não libera esse prime nunca Mandando um pico aí no chat, filho E não dá um sub na live Porque tu quer tá mole, filho É, cara, só andar reto com a Eva e vai, filho Vai, smoke do caralho Caiu certo? Ah, pô, esse caralho caiu certo Esperou o sexo Tem que tá lá Só joga a B, filho Essa fonte aí tá disponível Antes, clamação fonte Bot te manda Ai, caiu, cara Ai, eu caio Cara, o pior é que tem um bugzinho nessa fonte Que o clave me ensinou e esqueci, cara Algum bagulho aqui, velho Algum bugzinho da ponte Que tu fica em cima ali do Dos bagulho de Ah, mané, tá ligado, né? Espinha ali Olha o Victor Fire in the hole Valeu pelos três, filho Normal, Thiago Tá ali, ó Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Ahn? Como é que eu vou ter que ler a tua mensagem? É, me lembrem Sair da sala É... Logar na conta do mano maninho Pra roletar pro mano maninho E pagar as flexão, mané Que eu tô devendo uma flexão pra caralho aí já A porra é Três, dois, um Sério, ó Enfim É isso No último round dessa daqui mané Já manda mensagem aí no chat aí Me lembrando Aí tem um cara Ai, não tá varando Tá porta meio, cara Ela na sua frente Tá ali, tá ali Eita Meu caralho Não Segura-se Flash Smoking grenade Cuidado com o Flash Chega a ser sacanagem, viado Chega a ser sacanagem Mano, na moral, viado Eu tô com medo três pontos aqui Não tem como, viado Olha isso, véi Tem dois ali do meu time, cara Tem... Cara, olha o minimapa, gente Olha o minimapa, gente Cara Tem um cara aqui Um cara aqui, velho Com dois do... Mano Cara, sai da base Vamos lá, ó Olha a mentalidade desse cara aqui, ó Ele tá dando cover pro cara do carneiro, né? Ó Todos os rounds Ele jogou exatamente nessa posição E tem um cara do meu time aqui, ó Já Mas ele tá crente Que vai vir alguém ali da nossa base Os três... Ó, voltaram base Um minuto e vinte round Vamos ver, ó O bonde das formiguinhas Os caras dão tudo a mãozinha Ó Calmou Ó o entry Ó o... Fazendo, né? O cover Trade kill Trade kill agora? Será agora? Ó Cadê? Ah! Fala dele, C Ô, tá maluco Nem duvido Nem duvido Aí ele vai até mexer Zé, nesse porno Que parada Vai lá Ah, ele tá esperando o amiguinho, ó Vai colar boneco Vai colar boneco os dois Ou não, né? Ó Vamos ver Muitos momentos... Momento tenso agora, hein? Momento tenso agora, ó Deu fake Com o amigo jogar, ó Ó Olhando todos os pixels Ó Calmou, né? Chamou atenção de novo Tô aqui Ó Amigo jogou Travou o PC Caralho, mano É uma noquice demais, gente Não tem como Meu Deus, C Que momento Que partidas Fumaça Fumaça Lançada Smoking bomb Flash bomb Pensa numa pinadeira Casca Grossa Vai, Chico Alicate Atira Atira Porra, tu veio amigo do cara, caralho Atira no cara meio, diabo Pra passar na tua bunda Aqui, ó Vai, Chico Alicate Help me, please Ele não saiu da varanda ainda Deus Me ajuda, Chico Alicate Me ajuda, Chico Alicate Vai ser A, Tropinha Vai ser A, Tropinha Meu Deus O cara plantou com ele Bombe Boa, Chico Alicate Boa, Chico Alicate Milton Mandou um real e noventa e nove centavos Valeu, Milton Não esquece de roletar na conta do Não vou esquecer E ter BMG Pagar as flexões Que esta devendo O rugão incorporado Morre Pianal, né Pianal, né Pianal, Pianal Pra virar já, galera Eu deixo Boa, garoto Bora, fodeu Caralho Caralho Que cal Que cal É isso Que cal É isso, cara 3, 2, 1 3, 2, 1 Não sai o risco E tem outro? Vai diabo, domina o bagulho 321 é burro, mano, por que eu tento acreditar em time burro? Fire in the hole Fire in the hole Caraca, o cara tá dentro da base, João sem braço É mais um, criatura O que que tá fazendo, cara? Pô, não é possível que o cara tá lá, não É? O que é? Granada! Vai, vagabunda! Ruxa! Tenho bala pra todo mundo não, filho. Ele entrou lá. E o outro tá voltando aqui. Caralho, quer muito. Ganhei, Anderson, maluquice. Esse time aí do boss de matar ele com um hitkill aí, eu acho que eu só acertei duas vezes na vida, velho. É difícil pra caralho. E tem que ter a porcentagem alta, sabe? Enfim, mané. Se você acredita nos seus sonhos, vai atrás, hype. Não! Doar, bala, doar, bala, filho. Algum mapa aí que dá a peça dela, cara. Tá ligado? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. O que é isso? Eu acertei e tirou um cara, sério Eu acertei e tirou um cara, sério Eu acertei e tirou um cara 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 Esse cara aqui já Eu acertei e tirou um cara Com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost Fs Onde irá retirar todo o atraso do seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Como é que tu vem pisando? Sério isso, cara? Clash bomb! O que é que eu tenho? O que é o link? Vinte e cinco, eu acho, Thiago. Tá enxergando algo? Vinte e cinco, eu acho. Vamos ver até quando, os cara não vai estocar ainda, vamos ver até quando. Ó, matei, voltei, peguei vantagem. Vamos ver o que o time vai fazer agora, ó. Tá enxergando um pouco. Missão de sucesso. O que é isso? 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 O que é isso?